Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem Iniciando mais um vídeo para o canal, no vídeo de hoje gente, eu vou estar trazendo aqui uma diquinha de lanche, de lanche para tarde, para manhã e tomando um cafezinho com vocês, tá bom? Então vamos lá para a receitinha aqui, então pessoal, é muito simples essa diquinha aqui, essa receitinha aqui que eu vou passar para vocês Aqui eu vou, eu estou usando aqui seis colheres de flocão, seis colheres de flocão, aí esse flocão gente, eu vou hidratar ela, tá? Vou pegar água, aqui ó, peraí, primeiro eu vou misturar o sal, tá? Colocar logo o sal Vou botar muito sal não, porque vai queijo, né? Então, não fica salgado Aí eu vou deixar aqui esse, uns 100 ml de água, tá? Aí eu vou aqui deixar hidratar esse flocão Vou deixar hidratando aí Aí aqui eu vou botar os, vou bater os ovos Vou pegar aqui o garfo Bater o Ó, dois ovos Aí eu vou dar uma batidinha assim, ó Aí, reservar aqui Aí eu vou deixar dar uma hidratada esse flocão, aí eu já vou com vocês Então pessoal, vamos continuar aqui com a nossa, nosso lanchinho aqui Aqui, ó, já tá hidratadinho aqui, ó O flocão Aí eu vou fazer primeiro aqui Vou colocar manteiga aqui na taxinha, porque tem que ser bem untado, né? Porque o flocão, ele, ele resseca muito, né? Então tem que passar aqui a manteiguinha Pra untar Por mais que a taxinha seja, é antiaderente, né? Pode pregar Aí untei, pessoal Pronto, untadinho Aí eu venho aqui com o cuscuz, ó E coloco aqui Fogo desligado, por enquanto, tá? Aí eu vou dando ajeitadinho assim, ó Esse flocão tem que ficar bem hidratado, tá, pessoal? Aí deu uma ajeitadinho Aí eu venho aqui com o ovo Jogo o ovo Aí nesse momento aqui eu venho no fogo Fogo baixinho E aí vou tampar, tá, pessoal? Aí eu tampo e deixo aqui, tá? É, pra cozinhar esse ovo com esse flocão Aí vai ficar aqui assando aqui, né? Daqui a pouco eu vou com vocês pra continuar aí a nossa receita Então, pessoal, ó Tá assim, ó Aí vou soltinho assim Aí agora o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o queijo Então, pessoal Aqui coloquei três fatias de queijo Esse lanche aqui dá pra umas duas pessoas Comer Aí agora eu vou colocar aqui o tomate Umas fatias de tomate Não tem como ficar ruim, né? Aí Venho aqui com o orégano Eu amo orégano, viu, gente? Coloquei bastante O orégano aqui E aqui Eu vou fazer assim, ó Vamos ver se vai dar certo Virar ele assim, ó E aqui eu vou dar outra tampadinha, pessoal Pra poder derreter esse queijo, tá? Então, pessoal Vamos partir aqui, ó E mostrar pra vocês Um sanduíche de flocão, né? Vamos se chamar assim Eu vi um... Eu vi na internet O pessoal fazendo Deu vontade de fazer Eu falei Eu vou fazer Eu vou gravar pro pessoal Esse lanchinho Um lanchinho da manhã Ó, se vocês quiserem Rechear com frango desfiado Todo recheio que vocês quiserem Fica legal Dá até com o almoço, viu? Porque o cuscuz Ele é forte, né? Então, dá até com o almoço aí Substitui o almoço Agora vamos... Eu ainda não comi com as coisas assim, não Viu, gente? É a primeira vez Eu vi na internet Fiquei com vontade Eu falei Deixa eu gravar pro pessoal Provar com vocês agora Delícia Tô gostoso, viu, gente? Não é ruim, não É um lanchinho rápido, né? Muito bom Pegar com a mão, gente É um lanchinho Vou pegar com a mão Um pãozinho Um pãozinho Cuscúio De flocão Recheado Não sei como não me dá, né? Um pãozinho De flocão Né? Por isso tem que deixar Desgratar bem Desgratadinho, pessoal Pra não ficar ressecado, né? Porque o flocão Ele resseca rapidinho Por isso tem que deixar Desgratar bem Demorei um pouco Pra postar vídeo, né, gente? Mas é assim mesmo O bom é que deu pra Um lanchinho Que dá pra duas pessoas, né? Quer dizer Dividir no meio Porque ficou grande E fica forte, né? Porque tem queijo Tomate Dá pra substituir O pãozinho aí, né? De manhã Com um lanchinho Desse aqui E nem todo dia também Que a gente Pode ir numa padaria Com papão, né? E aí tem alguma coisa Em casa Vamos fazer em casa, né? No nosso lanche É uma economia, né? Eu gosto de pãozinho O pãozinho francês É muito bom Mas eu também não posso Estar comendo todos os dias Esse pão massa Essas coisas, né? Os coisas não pegam bem É bom demais Então, pessoal O vídeo foi esse Bem curtinho Bem simplesinho Mas aí Trouxe aí mais uma Diquinha aí De lanche Café da manhã Cafézinho da tarde Até substituir o almoço Você Dependendo do recheio Que você fizer Um frango desfiado Cremoso Lá Você tempera o frango Vem lá Bota o milho Bota o milho De feijão De frango Pra ele ficar cremoso Faz esse recheio aqui, né? Com esse flocão Aí Não quer fazer o almoço Faz esse aqui Que substitui o almoço Tranquilo Porque o O curso Ele é forte, né? Então é isso aí, pessoal Eu trouxe aí Esse lanche Aí Café da manhã Pra vocês E o vídeo foi esse Eu quero agradecer Aí uns 227 inscritos Viu? Muito obrigado Novamente Eu vou estar sempre Agradecendo, gente Eu sei que eu agradeço Muito Mas é bom agradecer Melhor agradecer Do que ser ingrato Gratidão aí Pelos 227 inscritos Pelos amigos Que estão aí, né? E é assim mesmo Devagarinho A gente vai crescendo Vai chegando lá E espero que vocês Fiquem na paz de Deus Deus abençoe A todos vocês A família Ficam com Deus E até o próximo vídeo Viu? Beijo Tchau